Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, qual ventilador com maior qualidade até hoje, 2020, que eu já testei? Tem muitas marcas que eu não testei, que se você olha para esse e olha para outra marca, você fala, poxa, a outra marca parece ter mais qualidade, mas eu não testei. Dos que eu testei, para mim, esse é o de melhor qualidade, qualidade de materiais, né, que vai durar bastante. Aí você fala, ah, mas eu comprei o meu em dois dias before. Ah, mas eu comprei o meu em três dias before. Gente, defeitos acontecem. De efeito de fabricação, problemas na armazenagem, problemas no transporte, acontece. Agora, que esse material é de muito boa qualidade, para mim é, minha opinião, para mim, é o ventilador de melhor qualidade que eu já vi. Já tive outro da Loren, Cid, esse já é o meu terceiro, tá? Os outros dois também têm uma qualidade fantástica, né? Agora, ventilador de mesa, se eu não me engano, da Loren Cid, eu não testei, tá? Eu tive um já de mesa, mas era tudo de ferro, tudo diferente, né? Bem parecido com esse, inclusive, tudo muito parecido a grade. Agora, esses outros que é só de mesa, mesmo, de 40 centímetros, esses eu não testei, não sei dizer. Agora, esse, atualmente, o de 60 centímetros também, tem uma qualidade fantástica, essa é a minha opinião, tá? Você vai falar, ah, mas eu testei esse modelo, aquele outro, eu acho melhor. Sim, mas provavelmente são modelos que eu não testei, ou você tem o direito de achar também que é melhor. Então, aí você vai falar, poxa, mas você não fala sempre que o da Arno é melhor? Sim. Aí você vai perguntar, você mudou de opinião? Não. Não tem o menor sentido, não é? Como é que eu posso dizer que o da Arno é o melhor? E daí eu falo que esse é o melhor, porque este tem a melhor qualidade de materiais. Eficiência, ou seja, eficiência, na minha opinião, é ruído e vento. Eu sempre levo isso em conta. O consumo também, tá? A eficiência sempre tem a ver com o consumo, potência, tá? Mas eu levo também o ruído em conta, né? Então, se a gente levar o tanto de vento, se a gente levar em conta o tanto de vento que o Arno faz, e o ruído que ele faz, e o consumo dele, ele é o melhor. Não há dúvidas, na minha opinião, tá? Mas e qualidade de material? Este é o melhor até hoje, 2020. Ele tem a melhor qualidade. Pra você colocar no seu quarto pequenininho, não. Na minha opinião, não. Na minha opinião, ele é um ventilador para mais uso comercial, porque ele é muito grande. Pra mim, pelo menos, é muito grande, tá? A base dele aqui, ó. A base dele, um material muito bom. Ela tem 60 centímetros, algo em torno disso, mais pra menos. Mas é muito grande, quando comparado com outros ventiladores. Ele não é baixinho assim, não. É que eu pus aqui pra facilitar, pra gravar e pra fazer os testes. Ele fica bem altão, tá? Mas então, para mim, ele é um ventilador mais de uso comercial. Agora, se você pode pôr no seu quarto, lógico que você pode pôr, né? Ele é bem silencioso, faz bastante vento. Ele tem um barulhinho de frequência natural, aí, da maioria dos ventiladores de dimmer, mas não é tão grande assim também. Mas vamos lá, vamos ver qual ventilador é esse, afinal. Então, ele é... A gente já sabe que ele é da Lorenz Seed. Vamos ver aqui. Esses D, 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 D aqui, gente, não significa muita coisa, não, tá? Significa que ele tinha que fazer mais vento, sim. Mas não gasta tudo isso também, não, tá? Na prática, não é bem assim, mas vamos lá. Mas é como eu disse, pra mim, é um ventilador de uso comercial. Não é pra você colocar no seu quarto, a base dele é grande, ele é todo grandão. Então, vamos lá. Olha aí, ele é o Turbo 50 M2, é bivolt, é Lorenz Seed, ele tem 160 watts, tá? Então, esse, para mim, particularmente, ele é o ventilador com maior qualidade dos que eu já testei, né? Olha, ele é D em todas, né? Gasta 5,33 kW, isso usado uma hora só, todos os dias. Você vai acabar usando mais e gasta mais, né? Inevitavelmente, é. Tem uma vazão de 1,02, 44 de hélice, 50 de grade, tá? Vamos lá. Deixa eu ligar ele um pouquinho, pra gente ver ele funcionando. Mas é isso, gente, é minha opinião, tá? Eu acho ele realmente, acho a qualidade dele muito, muito boa. Então, vamos lá. Vou ligar ele na máxima. A mínima dele é muito silenciosa, muito, muito silenciosa mesmo, tá? Eu já atingi o de um outro de 50 centímetros, que eu não lembro se era de 200 watts, já faz vários anos, da Lorenz Seed mesmo. A mínima dele já começava da média pra máxima. Fazia muito, muito vento, mas também fazia muito barulho. É legal você ter a opção de ter menos vento pra ele começar mais tranquilinho, quando você não quer tanto barulho à noite. E esse, e esse está bem legal essa regulagem aí, na minha opinião, né? Quer dizer, ele está bem silencioso e na máxima faz bastante vento, tá? Eu vou colocar ele pra oscilar, pra gente ver. Eu vou colocar ele. Esse barulhinho que fez é da softbox, que o vento vai pra ela e ela fica balançando. Se fosse o ar, ela teria caído, sim, teria caído. Ele não faz tanto vento quanto ar, mas faz bastante vento, tem isso também. Se você quer ventilador que faça vento mesmo, aquele vento que você sente o vento mesmo, forte, tem que ser ar, gente. Não tem jeito, tá? Mas ele faz bastante vento, sim. É muito bom. E a qualidade, gente. Qualidade, para mim, é a melhor qualidade atualmente. 2020, tem 160 watts. É da Lorenz Cid Tufão M2, se eu não me engano. É M2 Turbo Tufão. Olha, vem escrito Turbo lá atrás, aqui vem Tufão. É, Zé. A gente não sabe o que que é, mas acho que é Turbo Tufão, uma coisa assim. Mas é escrito Turbo também, tá vendo? Então, Tufão aqui, né? Aqui é Tufão, aí é Turbo, mas é isso. Então, para mim, sim. Para mim, ele é o ventilador com melhor qualidade dos materiais, realmente. Tudo nele tem muito boa qualidade. A capinha do motor tem boa qualidade. O pininho aqui, o dimmer dele aqui, tem ótima qualidade, tá? Então, essa parte aqui da inclinação, sim. Ele tem inclinação também, tá, gente? Essa parte, ó, a parte da inclinação também, ele vira para baixo também, tá vendo? Vai para baixo, vai para cima, tem várias desinclinações aí. Eu acho, realmente, que ele tem uma ótima qualidade, tá? O primeiro ventilador da Loren Seed que eu tive, ele durou mais de 10 anos, tá? E, então, realmente, são ventiladores de muito boa qualidade, tá? Ele tem rolamento, né? Uma coisa que seria bem legal se a Arno colocasse rolamento nos ventiladores dela, né? E seria muito, muito bom, né? Uma coisa legal também dele. Por quê? Por que que eu prefiro esse do que os modelos anteriores? A principal coisa é essa hélice. Por quê? Porque essa hélice, ela tem um design que não é o design da Arno. Não, não é. Tanto que ele faz menos vento. Mas, ele ajuda a ficar mais silencioso do que os modelos anteriores, pelo menos os que eu testei, o que eu escutei. Aí você vai falar, poxa, mas não tem vídeo nenhum no seu canal, como que você testou? Pois é, gente. Eu, por uma boa época, eu testei muitos ventiladores. Eu sempre gostei de fazer teste, mas eu não tinha ideia de gravar. Ah, eu fazia o teste pra mim, pra mim, ver o teste, um ventava mais, o outro ventava menos, e eu não fiz teste, eu não gravei. Mas sim, eu gravei, eu gravei, não, eu fiz muitos, muitos testes, e não, não tem vídeo realmente no canal, tá? Tem vídeo de um de mesa, se eu não me engano, da Lane Seed, tem um vídeo aí, eu não me lembro o título do vídeo, se é o melhor ventilador do Brasil, não lembro qual que foi, e é o Arno. Eu disse que o Arno, né, na época eu disse que o Arno era melhor, porque faz mais vento. Porque pra mim, precisa ter qualidade, mas tem que fazer vento também. Então, eu prefiro o vento até um pouco menos de qualidade, né, isso é a opinião minha, né, porque eu gosto de vento. Mas é lógico que seria fantástico se fossem os dois juntos, né. Então, se a gente tivesse a grade da Arno aqui, mas sofre toda de metal, e a hélice da Arno, seria fantástica essa combinação, né, ou o design da Arno aqui nessa hélice, mas, né, mas o fato é que realmente a qualidade é muito, muito boa sim. E só tem um vídeo realmente dele, e eu não lembro o título, é um vídeo de 2015, eu não lembro, e não é desse, é um de chão, que eu tinha de mesa, né. Vocês dêem uma procurada aí no canal, na playlist, ventiladores, que vocês encontram lá, ventiladores econômicos também, daí vocês encontram vários vídeos lá. Mas então é isso, amigos, pra mim, esse realmente é o ventilador com maior qualidade que eu já testei até hoje, tá. Se eu achar o vídeo do de mesa, que era da Oricide, aí eu coloco pra vocês verem. Aí vocês vão falar, ah, mas o de mesa tá sem grade. Gente, a grade não beneficiava nada o de mesa, tá, era uma grade com design muito, muito antigo, então eu até tinha que tirar ela pra dar chance pra ele, com dar, se colocasse a grade, ele não empurrava, acho que eu empurrei a caixa no vídeo, se eu não me engano, aí não empurrava nada a caixa, então tirando a grade dava vantagem pra ele, além de tudo, tá, que era só pra fazer o teste, nunca use ventilador sem grade, nunca, tá, gente. Aí foi só pra fazer teste. Eu não lembro bem, gente, isso foi 2015, eu já testei tanto ventilador de lá, né, até agora, 2020, que eu não lembro de nada, quase nada. Mas se eu achar o vídeo, eu vou colocar na descrição, tá, não é no título, não é nem, gente, na descrição eu vou ver se eu coloco o vídeo lá. Mas então é isso, amigos, eu espero que o vídeo seja útil. Sim, se você tem um ventilador da Lorenzid, desses, de 60, 50 centímetros, na minha opinião, você adquiriu um produto de muito boa qualidade, pelo menos hoje, 2020, se ela manter a qualidade, né, eu espero que mantenha, tá. Tem gente reclamando que mudou aqui, que mudou porque era de metal, realmente era, mas tá muito boa, tá muito boa a qualidade disso daqui, tá muito bom, tá, dessa, dessa base aí, continua com qualidade muito boa, porque antes era de metal, realmente, mas agora tá, mas tá muito boa, né, pelo menos os 60 centímetros era de metal. Então, sim, pra mim, é um ventilador de muito, muito boa qualidade, e eles acertaram muito em trocar aquela hélice, e colocar essa de seis pás, melhorou muito, tá muito mais silencioso, né, e então, pra mim, realmente, foi um acerto muito, muito grande mesmo, da Lorenzid, em colocar essa hélice aqui de seis pás, né, e ele acabou ganhando, realmente, bastante, aí, em silêncio, ficando mais agradável de se usar. Então, é isso aí, e vento também, né, gente, faz um vento legal aí também. Então, é isso aí, amigos, espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho, ao lado do Ventiladores, para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos, e até mais!